Estou testando aqui uma receitinha, tá? Se der certo, eu vou testar em mim, né? Se der certo, eu vou mostrar pra vocês depois, fazer um vídeo falando sobre esse chá, tá bom? Vou mostrar depois pra vocês falando sobre esse chá. Isso aqui é alecrim, um bisco e gengibre e chá preto, tá bom? Então, se der certo, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar essa receitinha, tá? Vou primeiro testar em mim. Oi, meninas! Não reparem, tá? Acabei de tomar um banhezinho, né? Relaxado aqui. A Ivi tá lá no becinho, né? Reclamando ali. Rapidinho, gente. Hoje, nove dias, tá? Do nosso jejum, né? Desafio, dias alternados. Então, amanhã já faz dez dias. Foco na medida de vocês. A minha medida, gente, tá espetacular. Gente, hoje eu testei uma receitinha nova. Vou testar, vou ficar testando durante esses dias pra ver se dá certo mesmo. Se der certo, eu vou mostrar pra vocês uma receita maravilhosa. Primeiro eu testo em mim pra depois compartilhar com vocês, né? Então, espero que dê certo em mim e eu compartilho com vocês, tá bom? Essa receitinha eu faço pra vocês aí no canal. Gente, deixa eu cuidar que minha bebezinha quer comer, tá? Então, beijão pra vocês. Se inscreve no canal, curta, compartilha aí, tá? E amanhã faz dez dias, né, gente? Foco. Foco, 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 né, gente? Deus abençoe cada um de vocês e foco nas medidas de vocês, tá? Foco nas medidas que é o principal, é a nossa medida. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL